A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Querido irmão, querida irmã, Começamos uma nova vertente da vivência pascal. Depois de termos acompanhado as aparições do Cristo ressuscitado, depois de termos refletido sobre o chamado a uma vida nova na graça do batismo, Agora nós nos encaminhamos para uma profunda reflexão que a igreja nos oferece durante esses dias a respeito da Eucaristia. O ponto de partida é a multiplicação de pães. Sensibilidade de Jesus diante das pessoas que passam fome. Certeza daquilo que devia ser feito. Experiência da generosidade daquele menino ou rapazinho que ofereceu cinco pães e dois peixes. Disposição dos discípulos que fizeram o que Jesus mandou. Abertura de coração de todos nós para acorrermos à multiplicação de pães na certeza de que o Senhor continua a multiplicar a sua presença. Garantia de que também nós, quando experimentarmos a partilha, faremos a experiência da multiplicação. Quando o Senhor, tudo aquilo que colocamos à sua disposição, venha a ser multiplicado para ser repartido. De forma a que nós aprendamos o caminho da generosidade, do serviço, da abertura de coração. É palavra de vida eterna.